Oi, eu sou a Renata. Hoje eu vou mostrar pra vocês como que é fazer uma aula de contorcionismo. O que a gente trabalha, quais são os exercícios pra evoluir a flexibilidade. A que eu faço é online, ou seja, eu posso fazer de onde eu estiver. No caso, eu não tô em casa, tô ficando no Airbnb em Porto Alegre por causa de um concurso de dança. E eu nem tô com todos os meus materiais de alongamento aqui. Mas isso não vai me impedir de fazer aula, até porque dá pra tranquilamente trabalhar a flexibilidade sem ter os acessórios. É de manhã cedo, tô aqui tomando meu cafezinho, eu sempre acordo pelo menos uma hora antes pro corpo e dando aquela acordada, espreguiçada, porque não dá pra acordar e sair botando o pé na cabeça. Muito importante dizer que o que você vê nesse vídeo não é pra sair reproduzindo, não é um guia de alongamento. É uma aula feita pro meu corpo, pro meu nível técnico, então assim, cada pessoa é uma pessoa, não é pra sair fazendo em casa, pelo amor de Deus, tá? É mais pra vocês conhecerem como que é o trabalho de aula de uma contorcionista. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e não deixa de me seguir nas outras redes sociais, que lá eu também posto bastante coisa de flexibilidade, contorcionismo. E agora eu vou levar vocês pra escolher uma roupa pra eu fazer a aula. O que eu visto pra aula varia bastante de acordo com como eu estou me sentindo naquele dia. Mas geralmente é uma legging, um top, algo confortável que dê pra alongar, né? Mas hoje eu vou usar uma coisa mais balética, mais bailarina. Eu tava pensando em pôr essa minha calça, um cola vermelho que eu comprei ontem, deu, tô tipo animada pra usar, pra estrear. E eu paguei 20 reais na escola, tipo 20 reais. E eu também comprei polenas combinando por 10 reais, então tipo esse vai ser um look. Mas geralmente eu não faço aula tão arrumadinha. Hoje que eu tô gravando pra vocês, eu quero tá especial, né? Eu vou me vestir, aí eu vou fazer meu cabelo e uma maquiagem mais arrumadinha, já que hoje é um dia especial. Ficou assim. No pé, geralmente eu uso meia, só que não vai combinar meia, já que eu tô toda, tipo, bailarina. Aí eu vou pôr uma sapatilha rosa. Até porque tanto faz o que a gente vai usar no pé, desde que não escorregue demais ou que seja muito... Eu prendi o cabelo numa trança, esse foi o penteado de hoje. Tanto faz o que eu vou fazer no cabelo, desde que ele esteja preso pra não cair na cara quando eu for fazendo os movimentos. Essa é minha mochila de aula. Aqui dentro eu geralmente tenho aqueles bloquinhos, que eles ajudam a ampliar o alongamento. Eu também tenho as minhas fitas ou elásticos, isso aqui também ajuda demais. E geralmente eu tenho aqui dentro também pezinhos, tipo caneleira, porque daí você trabalha mais força na perna e depois quando você tá sem as caneleiras, fica mais fácil de fazer o gramatomã, por exemplo. Isso aqui é uma coberta. Eu uso tatame pra fazer aula, que é mais fino, mais firme. Mas como eu não tenho aqui, vai ter que ser a coberta pra não ficar deitando no chão. Aí eu fico aqui, eu coloco meu celular lá, tipo, no outro lado, pra professora me enxergar e ir falando as correções, enfim. Essa aqui é minha prof, a gente se liga pelo Whats mesmo, assim, chamada de vídeo. Aí eu coloco o celular lá e eu faço a minha aula naquele canto. E é isso, então a gente vai comentar. Que eu não vou comentar. Bom, é uma. Beleza, vamos começar a aquecer a turma do jeito que sempre. Depois a gente passa pra se descer. O aquecimento geralmente é corrida, que é pra cansar mesmo, logo de início, daquele uhul. Tem dias que eu fico pensando, ó, ela não vai me mandar para nunca, mas parte. Poxa, eu sou bem boazinha. É verdade, ela é bem boazinha. Quando eu tô com mais dor, ela sempre me pergunta antes da aula, daí a gente faz uma coisa mais leve e quando eu tô me sentindo, tipo, uhul, aí a gente puxa um pouco mais. Pode ir para a corrida e começa a caber. Puxa sempre um pouco, diagonal frente. Pode mudar o lado. Agora pode fazer girando a cabeça. É, pode passar para o ombro sempre bem completo. Isso. A gente sempre começa com as coisas mais básicas, porque não dá pra sair fazendo abertura, entendeu? O corpo tem que estar preparado para a gente chegar nos movimentos mais avançados. Pode ir um pouco de quadril com a coluna. Vamos fazer cinco voltas, tá? Para cada lado. Bom, eu vou explicar um pouquinho como é que funciona o planejamento das aulas de flex. Porque quando a gente olha a Renata fazendo a aula, parece muito simples, né? Eu digo e ela faz, mas é porque a gente já vem trabalhando há um tempo, eu já conheço bem ela. A contorção, a flexibilidade em si, ela é bem delicada. Qualquer lesão nesse tipo de movimento pode ser muito grave e por isso a gente tem que prestar bastante atenção. A primeira aula em si, eu faço uma aula mais básica, mas para conhecer bem o aluno. E a partir dali, eu crio pontos-chave de treinamento. Então, ah, tem que melhorar a torácica, tem que melhorar a abertura de segunda. A primeira coisa que eu pergunto no dia da aula é, como é que tu tá? Dá para fazer coluna, dá para fazer perna, como é que é o teu corpo hoje? E aí, a partir daquilo, eu retorno lá nas minhas anotações e vejo, ó, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais de torácica. E aí, eu coloco os movimentos de torácica ali, organizadinhos. Inspira e fica aí. O treino de manhã, que é o que a Renata faz hoje em dia, ele é meio desafiador para muitas pessoas. E, na real, cada corpo vai desenvolver melhor em algum turno. É difícil de equilibrar a flexibilidade em si, junto com o uso muscular. Para cada pessoa, funciona diferente, mas a Renata é uma aluna que consegue treinar bem de manhã. Ela desenvolve muito bem nesses horários, assim. Balança um pouquinho para os lados. Faz três vezes, segura no último. Não volta a coluna e traz perna. Isso! Muito bom! Vamos para a parede. Quando ela fala, vamos para a parede, eu já sei que o negócio vai ficar sério e que eu vou sentir dor. Agora, o primeiro que a gente vai fazer é o de ser pical. Lembra que a gente fez de botar o cotovelo na parede, mão no queixo e deixar acender. É assim mesmo. Primeiro, deixa escorregar o peito para baixo. Depois que encostar bem o braço na parede, é que tu deixa ceder o resto. Inspira e mantém aí. Ok. Com o pé acorde bem. Puxa o pescoço ao contrário. Dá para descer esse braço. Isso! Muito bom! Inspira e mantém aí. Aproxima um pouquinho mais as pernas das mãos. Aproxima um pouquinho mais as pernas das mãos. Aham, Cristina. É? Delosinho? É? Delosinho? Tudo normal, tudo normal. Está bem? Está tranquilo? Está ótimo! É que no teu caso, como para ti, as aberturas que já estão bem negativadas, a abertura direto no chão é um aquecimento só. Eu já fui direto para as aberturas sem fazer tantos aquecimentos antes, porque para o meu corpo, a abertura, eu já não sinto nada. É tipo, não alonga. Então, eu posso ir direto, mas se você ainda está iniciando no alongamento, você precisa aquecer bem antes de sair fazendo a abertura. E se você já tem a abertura zerada há muito tempo, você tem que aumentar, entendeu? Porque só alongar assim não vai fazer você evoluir. Então, agora eu vou fazer alguns exercícios que ajudam a abertura a ficar cada vez mais alongada. Uma coisa que a minha prof sempre fala é que sempre dá para ficar mais difícil. Ou seja, se está fácil algum exercício, tem como fazer uma evolução dele que vai complicar a sua vida, mas que vai te fazer melhor. Pode até complicar a sua vida, porque vai ficar bem mais bonito. Eu geralmente uso bloquinhos ou sofá, mas hoje a gente tem cadeira, então é isso que eu vou usar. Aí, respira e mantém. Está tranquilo? Estou doendo muito? Mais ou menos. Está alongando bem. Mantenha as mãos no chão e traz a perna, a outra perna dobradinha atrás. Leva a cabeça atrás. Muito bom, Rê. Galera, eu cometi um erro. Eu comecei com a perna boa. Isso é a pior coisa. Sempre tem que começar alongando na ruim, que daí quando você vai com a boa, dói menos. Ou seja, agora eu vou sofrer um pouco mais. Porque a minha perna direita não é tão boa. Mas é normal. A gente sempre tem uma perna melhor que a outra, um lado do corpo que é mais entendido. Uma coisa muito importante para cuidar quando a gente está alongando a abertura é o encaixe de quadril. Porque não adianta eu querer descer até o chão e sair do meu encaixe. Não vai alongar nada. Você vai estar, tipo, roubando o exercício. Então, você precisa ficar bem encaixado para que aconteça o alongamento. Tipo, não adianta querer ficar achando posições mais confortáveis, porque é desconfortável. É para doer. Porque está alongando, né? É fácil, parte. E aí, escorrego. Deixa escorregar. Consegue deixar descer mais quadril ainda? Aham. Bom. Deixa a perna de trás escorregar. Desce quadril. Isso. Muito bom. Estica para cima. Essa foi minha aula de hoje. Estou claramente acabada. Cada aula é diferente. A gente trabalha movimentos diferentes, passos diferentes, alonga partes do corpo diferentes. Então, assim, cada aula é uma aula. Essa foi a de hoje. O tempo de aula é entre 50 minutos e 1 hora. Nunca passa disso, porque é um treino pesado e que exige muito do corpo. Se você quiser acompanhar mais de trabalho da minha prof. Gabi, eu vou deixar aqui o Insta, pode chamá-la para conversar, até para fazer aula de repente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de comentar aqui embaixo alguma coisa para a gente conversar, deixe uma pergunta. Comenta que tipo de vídeo você gostaria que eu trouxesse aqui para o canal. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo.